O MBL protocola hoje um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e hoje é dia 27 de abril, provavelmente deve ser o 27º ou 28º pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E eu vou desmentir e vou refutar, vou desmascarar os argumentos utilizados por esse Kim, ele que é o cara que fez o projeto de lei que foi aprovado, onde se você compartilhar algo, está na sua casa lá, pegou o WhatsApp, pegou uma notícia que te mandaram e compartilhou aquilo em período eleitoral, se a notícia não for verdadeira, você vai preso. A tua mãe vai presa, sua filha, seu filho, qualquer pessoa da sua família vai preso, perde a liberdade porque compartilhou uma notícia que não era verdadeira, ainda que você tenha recebido de alguém de confiança. De repente você recebeu do seu filho, você recebeu da sua filha, do seu pai, de alguém que você ama, recebeu aquela notícia e as notícias às vezes tem uma textura, um título, uma foto atual que tem tudo a ver com o assunto do momento, mas infelizmente muitas vezes tem notícias plantadas que são realmente por maldade planejadas para esse fim, para o engano. Muito bem, se você compartilhar isso na tua rede social, no WhatsApp, no Facebook, onde quer que seja, pegou, compartilhou a notícia, vai preso. Vai preso, graças ao seu Kim Kataguiri, esse que está dizendo aí, esse que quer te prender, quer cercear a sua liberdade de expressão, né? Você não tem o direito, você não tem a obrigação de saber que uma notícia é falsa ou verdadeira, você não trabalha com isso, você é um cidadão normal, compartilhou e não era verdadeiro. Como que eu ia adivinhar? Você abre o portal, tem cara de portal de notícia, você vê o texto, tem cara de notícia, tem um título, tem uma foto, tem tudo, os portais hoje tem cara de portal de notícia. Como é que você é perito? Você trabalha com isso? Como é que você vai saber? Pois é, na cabeça do Kim, você pode ir preso por causa disso. Foi aprovado. Agora o MBL protocola um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vou te dar a fonte aqui, dar uma olhada aqui no fundo. Conexão política, está ouvindo bem? Deixe um comentário dizendo a sua cidade, o país de onde você acompanha. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós vamos lá para baixo conversar sobre isso aí. Pedido de impeachment, pedimos o impeachment do presidente Bolsonaro, olha que foto, olha que foto, meu Deus do céu, olha só, olha que foto, olha aqui. Está aqui o Kim, está aqui o Arthur Duval, aquele cara aqui, esqueci o nome dele do Podemos, sei lá da onde. Então, você tem pessoas que estavam cercando o presidente Jair Bolsonaro, pessoas que estavam ali o tempo inteiro, o tempo inteiro, se beneficiando da campanha política promovida pelo presidente Jair Bolsonaro, sem um centavo. Andando pelas ruas, tirando fotos, fotos iguais a esta, elegeram o presidente Jair Bolsonaro. Cada um aí postou essa foto, marcou o Bolsonaro, disse estamos juntos, somos todos raros, somos todos isso aqui. Está aí, surfaram na onda Bolsonaro, surfaram na onda Bolsonaro. O Movimento Brasil Livre, protocolo hoje dia 27, o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Kim, um dos líderes do movimento, atualmente deputado federal, chegou a fazer menção do cofundador do PT, Hélio Bicudo, que contribuiu, olha bem, para as assinaturas lá, na assinatura do impeachment da ex-presidente Dilma. Deixa o seu like, o seu comentário, nós vamos conversar ali embaixo. MBL cumpre agora o papel que o Hélio Bicudo cumpriu no impeachment da Dilma, disse, disse quem? O Kim. Kim, se você não sabe, é esse aqui, chama de o japonês do MBL, é esse cara aí, que se elegeu na onda Bolsonaro. Claro. Segundo ele, é preciso desconstruir a ideia, e eu vou desmentir ele aqui agora facilmente, que ele tem mania de falar igual uma matraca, um tagarela, não deixa os outros falar, e aí atropela todo mundo, e é isso que ele faz, os argumentos dele são assim, você vai atropelando todo mundo. Vamos conversar aqui, ó. Segundo ele, é preciso desconstruir a ideia de que só simpatizantes da esquerda estão contra o presidente Bolsonaro. Primeiro, ele está querendo dizer que você que defende a direita, você que é um cara conservador, uma pessoa, mulher de bem, que gosta da sua família, ordeira, pessoas trabalhadoras, que acordam cedo para trabalhar, cristãos, tementes a Deus, que querem um país correto, sem corrupção, esse é o Brasil de bem. Ele está dizendo que esse povo está contra o presidente. Ah, meu amigo, deixa o seu comentário aqui para o Kim, o Brasil está com o Bolsonaro ou não? Está fechado com o Bolsonaro ou não? Deixa um comentário aí, olha só, presta atenção. Na minha avaliação, a maior parte da direita está contra o presidente da república? Disse o Kim Kataguiri. Deixa a sua opinião aí, responde a sua opinião, a cidade, o país de onde você está, e o que você concorda ou não com esse cara aí? Outra coisa que ele acrescentou aqui, cada vez fica mais evidente o derretimento das redes bolsonaristas. Isso aqui eu vou comentar, isso aqui eu vou falar para você, eu vou desmitir rápido e fácil. Cada vez mais fica evidente o derretimento das redes bolsonaristas. Agora, com a saída de Sérgio Moro, você vê o engajamento maior da direita nas redes contra o Bolsonaro. Vamos comentar isso aqui? Presta atenção. Temos visto sim? Temos visto sim. Algumas pessoas que não eram ninguém na vida. Apareceu o Bolsonaro. Pessoas viram redes sociais bombarem da noite para o dia por apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Não é só rede social, não. Não é só rede social, não. Candidato, vereador, prefeito, governador, deputados, uma gama muito grande de brasileiros da banda podre se aliaram ao presidente Jair Bolsonaro para ganhar voto, para ganhar mídia, para ganhar inscritos, para ter o volume da sua rede social. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Foi o boom do surf na onda Bolsonaro. Isso aconteceu. Agora, o que esse cara está falando aqui? Presta atenção. O que esse cara está falando aqui? Cada vez fica mais evidente o derretimento das redes bolsonaristas. Agora, com a saída de Moro, você vê o engajamento maior da direita nas redes contra o Bolsonaro. Quem é que está contra o Bolsonaro? Quem está contra o Bolsonaro é gente canalha que se fingiu, que se fingiu de brasileiro, que fingiu que se vestia de verde e amarelo. E não vai demorar muito para tirar a bandeira, para tirar o verde e amarelo e assumir o seu lado. Já está acontecendo. Deixa aqui embaixo o comentário se você conhece alguém que já fez isso. surfou na onda Bolsonaro, ganhou uma rede social grande, uma página de Facebook grande, um canal do YouTube grande, ou nem tão grande. E depois, neste exato momento, passou o primeiro ano do governo Bolsonaro, esteve na Paulista, abraçando gente, amigos meus, pedindo para tirar foto. E depois, agora que passou um ano, estão aí contra o governo Bolsonaro, contra o presidente da República. É um absurdo. Se você sabe alguém, conhece alguém, deve imaginar de quem nós estamos falando. Tem vários nomes. Vários nomes. E aqui não tem moleque nenhum, não. Sou um pai de família, trabalhador, filho de militar, casado, patriota, honesto, trabalhador. E fiz um vídeo aqui citando nome, chamando para me responder. No título do vídeo, você não viu, não? Então, volta para o vídeo anterior desse aqui e bota lá assim, ó. Gado, é você. Responde essa lista aí do Bolsonaro, falando lá, citando nomes. Eu nem vou falar o nome aqui nesse vídeo. Só você voltar. Responde essa lista aí do Bolsonaro. Está lá o vídeo. Se você não viu, deve ver e compartilhar muito. Lá eu dou a lista inteira. E eu desafio alguém a argumentar contra essa lista. Gado é quem não concorda e não assume, não reconhece essa lista que eu divulguei no vídeo anterior. Volta para assistir. Você precisa ver esse vídeo. Agora, preste atenção no que o Kim disse. Que pessoas da direita, cada vez mais fica evidente o derretimento das redes bolsonaristas agora, com a saída de Sérgio Moro. Canalha, traidor, mentiroso, Sérgio Moro. Com a saída de Sérgio Moro, você vê o engajamento maior da direita nas redes contra o Bolsonaro. Já posso te falar, meu amigo. Tem canais aí falando contra o presidente que eles eram da direita no começo. Iam para paulista abraçar meus amigos e tirar foto. De verde e amarelo. E qual é a crítica que o cara fez? Eu nem tive saco, nem paciência, me perdoa. Nunca tive paciência para assistir um vídeo desse cara. Falando o quê? Que o Bolsonaro prometeu para Moro que ele ia para o STF. O caramba, meu irmão. Como é que o cara vai botar um vagabundo, traidor, mentiroso desse? Um vazador de conversa? Porque o Sérgio Moro é pior do que o Glenn. Do The Intercept. Porque o Glenn invadiu uma conversa que havia privacidade entre duas pessoas. O Moro, ele divulgou a própria conversa. E aí, o próprio Sérgio Moro vazou informações da Carla Zambelli, de quem ele é padrinho de casamento. A moça acabou de casar, ele foi padrinho do casamento dela. Tinha um convívio, uma relação, uma amizade. A moça estava pedindo, cara, fica, poxa, fica. Eu te ajudo. Eu vou falar com o Bolsonaro, você... Todos tinham uma imagem de Sérgio Moro. Todos tinham uma imagem de um homem correto, honesto, ícone do combate à corrupção. Cacete nenhum, mentiroso. Mentiroso. Falso. Ele mesmo se desmentiu. Pega no meu Instagram aqui agora. Corre, corre. Instagram, arroba Diego Ganolli. Só clique em seguir. Diego Ganolli. Olha aqui. Uma postagem atrás da outra. Nessa daqui, ele se desmente. Nessa daqui, ele é desmascarado. Nessa daqui, ele é desmascarado. Isso aqui é uma enquete. O Moro é traidor? Sim. A maioria está votando que sim. Aqui, ó. Moro falou com Maia e ministros do STF antes de se demitir. Aqui tem uma postagem onde ele se desmente também. Onde ele é desmentido. Ele é desmentido. Representante da Federação dos Policiais Federais. Desmente o canalha do Sérgio Moro. E eu marco ele porque eu falo pra ele. Falo pra ele. Não falo pra outra pessoa. Eu falo pra ele e com ele. Está marcado aqui o nome dele. Só você entrar aqui agora que você vai ver. E tudo isso não passa pelo meu canal. Porque não pode. Então, corre no Instagram. Segue, apoia, curte, compartilha. Todas as informações. Aqui, ó. Você não sabia não? Isso aqui. Olha aqui. Você não sabia não? A assessoria de Sérgio Moro. A assessora, que até se demitiu agora, depois da polêmica. Isso aqui já tem dois dias que eu postei. A assessora de Sérgio Moro é nora da Miriam Leitão. E esposa de um repórter da Globo. Depois que eu postei isso aqui. E a informação está circulando pela internet. Ela se demitiu. Por que que ela se demitiu? Só porque ela é filha da... É nora da Miriam Leitão. E esposa do repórter da Globo. Aí tem, meu amigo. Aí tem. Dá um corre no Instagram. Segue. Tem mais, ó. Tem mais, tem mais. Sérgio Moro decide o que fala, seu lixo. Mentiroso. Ele mesmo se desmente. E eu marco ele. Está marcado aqui, ó. O presidente sempre apoiou. Nunca houve qualquer interferência. Aí eu marquei. Decide o que fala, seu lixo. Está aí, ó. Está explicado. Passa no Instagram, Diego Ganolli, e segue. Tá bom? Porque nós chegamos num ponto em que não vamos mais aceitar a manipulação das informações. Tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Verifica sua inscrição nesse canal. E só para deixar claro que eu desmenti o Kim. Não é a direita que está se posicionando contra o Bolsonaro. São teus amigos da tua laia que vieram para o lado de cá pintados de verde e amarelo. Eles só estão cruzando a ponte de volta. Só isso, meu amigo. Só isso. Só estão voltando e cruzando a ponte de volta. Para voltar para a tua raça, para a tua laia. Porque são tudo gente da sua laia. Tudo pessoas que surfaram na onda Bolsonaro para trair o homem lá na frente. Só para se eleger. Está gostoso o salário aí, meu amigo? Está bom os benefícios de ser um deputado? Aproveita bastante. Falou? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. 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 Obrigado.